Pelo curto tempo que você sumiu Nota-se aparentemente que você subiu Mas o que eu soube a seu respeito Me entristeceu, ouvi dizer E pra subir você desceu Você desceu Pelo curto tempo que você sumiu Nota-se aparentemente que você subiu Mas o que eu soube a seu respeito Me entristeceu, ouvi dizer E pra subir você desceu Você desceu Todo mundo quer subir Lá, 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 a concepção da vida admitir Lá, 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 ainda mais fã da subida Tem o céu como limite Por isso não adianta estar no mais alto Tem o degrau da fama Com a moral Todo enterrada Todo mundo quer subir Lá, 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 Com a moral toda enterrada na lama Por isso não adianta estar no mais alto O degrau da fama com a moral toda enterrada na lama